Nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor fornecedor de utilidades domésticas do Brai, gente, vai ter muita coisa barata pra vocês, tá? Vocês vão conferir aí várias promoções exclusivas pro pessoal do meu canal, e olha só, vai ter talheres pra vocês a partir de R$1,10 no atacado, vai ter potes da UZ, gente, muitos potinhos bonitos pra vocês e baratos, tá? Garrafinhas também, pra quem revende, pra quem quer comprar no atacado por um preço barato, esse fornecedor é top, vai ter potinhos aí a R$2,99, pessoal, barato demais, talheres e muito mais. O atacado mínimo nessa loja é de apenas R$100, gente, não precisa de CNPJ, então se você tá procurando um fornecedor atacadista pra você comprar pra revender, ou até mesmo pra uso próprio, você tá no vídeo certo, porque o mínimo de atacado aqui é muito baixo, tá? E os preços são uma loucura de barato, gente, vamos lá conferir. E essa loja, gente, é a loja Joardo Utilidades, tá? Ela fica localizada na rua Tiers, número 635, muito fácil de encontrar. Vou começar mostrando pra vocês essa saladeira acrílica, no valor de apenas R$3,53 no atacado, gente. E tem várias cores, tá? Como vocês podem ver aí no vídeo, muitas cores disponíveis, é a coisa mais linda, só R$3,53 no atacado. Pratinhos pra sobremesa, gente, olha que maravilha esse prato aqui, no valor de R$2,48 no atacado. Também tem muitas cores, olha só que bonito. Esse tá lindo também. E esse aqui, gente, que também é um prato quadrado pra sobremesa, esse é um pouquinho menor, tá saindo por R$1,35 no atacado apenas. Somente R$1,35, gente, é muito barato mesmo. Essas tigelinhas redondas aqui, tão custando R$1,20 no atacado. Somente R$1,20. Também tem bastante cores, gente, olha que fofura. Esse valor de atacado tá, assim, incrivelmente barato pra você que revende, quer comprar aí pra sua loja, dá pra você ganhar uma margem de lucro de mais de 100%. Pessoal, kit de porta-mantimentos pra vocês. Esse aqui tá custando R$4,58 no atacado e tem várias cores diferentes e as cores vêm sortidas também nos potinhos. Vamos mostrar pra vocês agora mais uma opção de kitzinhos de porta-condimentos. Esse tá saindo por R$2,03 apenas. Gente, barato demais essa loja, é perfeita. Esse aqui já é um saleiro que tá lindo, gente, o valor dele também tá maravilhoso. Só R$3,38 no atacado. É isso mesmo, gente, R$3,38. Barato demais, tá? E é um saleiro de ótima qualidade pra vocês comprarem aí. É muito bom. Lembrando, gente, que o atacado mínimo deles é de apenas R$100 e não precisa de CNPJ, vale muito a pena. Esse saleiro aqui, gente, também tá super barato. Só R$3,83. Tá baratíssimo também, tem várias cores disponíveis, olha só que legal. Agora, eu não poderia deixar de mostrar pra vocês esses pratos que estão, assim, com um preço incrível, gente. Esse aqui tá saindo por apenas R$3,55 no atacado. Só R$3,55. Olha esse valor que perfeito, gente. E tem esse aqui também que tá saindo por R$3,90, né? Que é o prato liso. Esse aqui já não tem os desenhos. E é um sucesso de vendas. Prato Duralex, gente. Olha só o preço desse prato aqui pra vocês. Um prato raso por apenas R$6,00 no atacado. E essa marca dispensa comentários, né? Tem esse outro aqui que é a opção do prato fundo por R$6,00 também no atacado pra vocês, tá? Duralex é uma marca maravilhosa. Tá muito em conta esses valores. Olha só, tem esse aqui também que é raso. Olha com esses detalhes. Só R$6,00, gente. Essas xícaras coloridas aqui também, gente. Tá a coisa mais linda. E olha só a variedade de cores que tem também disponível pra vocês. Olha esse aqui no rosinha, que linda. Tem no amarelo também, no verde claro, no marrom. Que é essa cor aqui super diferente. Olha só o amarelo, que lindo. Várias cores, pessoal. Apenas R$6,00 e R$23,00 no atacado. Preço maravilhoso. E aí vocês também vão encontrar esse outro modelinho aqui que tá custando o mesmo valor, tá, gente? Não muda. E é lindo. Esse aqui também é sucesso de vendas. Olha que bacana. R$6,23. Tem ela no branco também, olha, muita variedade pra vocês. Essa aqui, pessoal, já tá saindo por R$4,73 no atacado. Olha só que bacana. Qualidade ótima, tá? Não quebra fácil. Olha essa cor aqui também tá linda. Só R$4,73 no atacado. Garfo pra sobremesa, gente. Sucesso de vendas. No valor de apenas R$5,99. E vem com 12 garfos, tá? Então cada um vai sair por apenas R$2,00 a unidade. Olha que barato, tá? Compensa muito. Comedouro pra pet. No valor de R$2,66 no atacado. E olha esse comedouro, gente. Lindo, de ótima qualidade. Tem várias cores. Só R$2,66 no atacado. E tem outros modelos. Olha esse aqui por apenas R$3,00 no atacado. Tem ele assim no rosinha, tá? Tem no azul também. E esse aqui é o famoso mini processador. Tá custando por apenas R$7,00 no atacado, tá, gente? Olha só que lindo. Manual. Agora vamos lá mostrar pra vocês mais uma opção. Esse aqui é o mini processador manual de 500ml. Ele tá saindo por R$11,40 no atacado. E esse também é manual. Agora quero mostrar pra vocês as promoções desses potes, gente. Que tá saindo por apenas R$2,99. E aí tem vários modelinhos, tá? Olha esse aqui no quadrado. Só R$2,99. E tem outros formatos também. Outras cores. Olha a variedade que tem aí pra vocês. Qualquer um desses potinhos. Custando apenas R$2,99 no atacado. Pessoal, fala sério. Se não é muito barato. Comenta aí embaixo se vocês estão gostando do vídeo. Porque eu vou trazer parte 2 dele pra vocês também. Mini sanduicheira, gente. No valor de apenas R$2,10 no atacado pra vocês. Bem baratinha também. Tem várias cores. Compensa demais. Olha só. Tem no branco. Tem no azul também. Muito bacana. Só R$2,10 no atacado. Essa aqui, gente. É uma cesta pra frutas. No valor de R$2,54 no atacado. Olha só que linda. Muito bem trabalhadinha. Só R$2,54. Margem de lucro ótima que vocês podem ter também. E esse escorredor de arroz aqui. Não poderia deixar de mostrar. Porque também tá com uma promoção muito bacana. Por apenas R$4,00 no atacado, tá? R$4,05. Gente, baratinho. É outro produto que não pode faltar na sua loja, tá? E até pra você que quer comprar pra uso próprio também. Mais uma opção pra vocês. Esse escorredor tá ainda mais lindo. Olha só esse aqui. Que perfeito, gente. Por apenas R$2,65 no atacado. E tem ele assim no rosa. Que eu também amei. Olha só. R$2,65, tá, pessoal? Agora eu quero mostrar pra vocês essas bacias, gente. No valor de apenas R$0,99. Olha só que bacana. Só R$0,99, gente. É muito baratinho mesmo. Dá pra vocês venderem aí também. Perfeita. E essa daqui tá com um valor também incrível. Só R$2,35 no atacado. E essa é até um pouquinho maior. Olha só. E tem várias opções de cores também. Por R$2,35. E escorredor de massas, pessoal. No valor de R$4,35. E olha só esse escorredor, gente. É muito bonito, tá? Qualidade dele ótima. Só R$4,35. Esse aqui é um kit, gente. Que acompanha dois potes, tá? Tá saindo por R$3,75. Olha que bacana. Então, a unidade vai sair por volta de R$1,80. Por aí, tá, gente? Muito baratinho. Tem esse outro aqui também, ó. Que é um conjunto de potes, tá? Que vem com dois também. Por R$3,75. E esse tem várias cores. Agora eu vou mostrar pra vocês esse porta detergente líquido aqui. No valor de R$2,55. Ele tem também a parte da buchinha. Do detergente, gente. Por apenas R$2,55, tá? E olha só esse kit, gente. Que vem com cinco potes, tá? Cada pote de 690ml. No valor de apenas R$10,65 no atacado. Ou seja, a unidade de cada potinho vai sair por R$2,13 apenas. E esse aqui, gente. É o kit com cinco potes também. Só que esse aqui são potes de 750ml. Ainda maior. Por R$11,19 no atacado. E a unidade de cada potinho sai por apenas R$2,23. Agora, olha só essa promoção, gente. Que eu não podia deixar de mostrar pra vocês. São kits de talheres que vêm com 12 peças. E aí tem dos garfos, tem das facas também. Cada kit vem com 12 peças. Saindo por apenas R$5,60 no atacado. Tem várias cores disponíveis também. E a unidade vai estar saindo por apenas R$2,14. De cada talherzinho, gente. Ou seja, compensa muito. Apenas R$5,60 no atacado. Cortador ondulado de inox. Saindo por apenas R$3,93 no atacado. E olha a qualidade dessa peça, gente. Tá muito barato. Tem esses kits aqui de talheres também. Que vêm com três peças. E olha só que bacana. Várias cores também disponíveis pra vocês. No valor de R$3,90. Então, a unidade vai sair por apenas R$1,30. Gente, muito barato. E esse aqui, pessoal. É um kit que também vem com três peças, tá? Tá saindo por R$3,54 no atacado. E a unidade vai sair por apenas R$1,18. Super baratinho também. Esse pote aqui, gente. De 2,7 litros. Tá custando só R$9,90. E olha essas estampas. Uma mais linda que a outra. Tem vários desenhos e cores diferentes pra vocês. Só R$9,90, gente. E esse daqui tá saindo por R$9,23 no atacado. Ele é muito bonitinho. Vem com essas frases. E tem várias cores. Olha, tem assim no vermelho. Tem no azul também disponível pra vocês. Só R$9,23 no atacado. Agora, olha esses potes aqui, gente. Por apenas R$3,00. Esse aqui é o de açúcar, tá? Mas tem várias opções também pra vocês. Tá perfeito. Esse kit aqui com quatro potes. Tem várias cores. E tá super barato, gente. Vocês vão ver aí quando eu mostrar o preço pra vocês. Que tá custando por apenas R$5,93 no atacado. Então, a unidade vai sair aí por R$1,48. Tá muito baratinho também. Várias cores, olha só. Vem quatro potinhos cada kit desse, gente. Vou mostrar bem de partinho aqui pra vocês verem. Olha só a qualidade desse conjunto aqui, pessoal. Vamos lá. Agora eu quero mostrar pra vocês essas garrafas Squeeze aqui, que tá com preço muito bacana. Essa é de 500ml. E tá custando apenas R$3,60 no atacado, gente. Só R$3,60, tá? Olha só. Tem no rosa e no azul disponível pra vocês. Essa garrafa pet aqui de 500ml tá custando só R$3,16 no atacado. E também tem várias cores diferentes, olha só. Gente, tem essa outra opção aqui também. Essa tá saindo por R$2,63. E ela é temática. Tem os desenhos. É infantil. Olha só que linda. Só R$2,63 no atacado. Agora eu quero mostrar pra vocês esse saleiro aqui lindo, em formato de milho, gente. Olha só que bonitinho. Por apenas R$2,55 no atacado. Ele é muito fofinho. Tem esses pratinhos aqui também, gente. Olha só de plástico. Por apenas R$1,64 no atacado. Ele tá lindo esse prato. Super bem trabalhadinho. Só R$1,64. Esse prato infantil aqui, gente, de 600ml. Tá saindo por apenas R$3,60 no atacado. E ele tem várias cores também. É lindo. Tem essa outra opção aqui por R$1,74. Também é um pratinho infantil, olha. Só R$1,74, gente, no atacado pra vocês. Olha esse rosa aqui que tá lindo também. Tem o desenho também. Coisa mais linda, pessoal. Só R$1,74. Esse potinho infantil aqui, de 420ml, tá custando apenas R$2,33 no atacado, gente. E olha só o desenho, que coisa mais linda. E tem várias estampas diferentes. Só R$2,33. Esse porta detergente aqui, gente, tem duas cores disponíveis. Tanto no vermelho quanto no branco. E tá custando apenas R$3,90. Tem esses potinhos infantis aqui também. Esses são de 750ml. Ele é bem grande. Olha só os desenhos que lindos, gente. Por apenas R$3,23 no atacado. Galera, agora esse pote aqui, de 800ml, tá custando apenas R$4,28. Tem várias cores. E ele é bem grande. Olha só que linda essa cor. Mas tem várias disponíveis, tá? Só R$4,28, gente. Vale super a pena. E esse potinho aqui, não poderia deixar de mostrar pra vocês. Porque ele é lindo. E tá super barato. Por apenas R$1,58. E ele é de 230ml, tá? Só R$1,58, gente. Vamos lá. Agora eu quero mostrar pra vocês. Essa marmita aqui, de 1,2 litros. Saindo por apenas R$4,95. Gente, ela tem as travas nas laterais. Olha só que legal. Vale muito a pena. Porque a qualidade dela é ótima. De 1,5 litro, tá? Pra vocês. 1,2 litros, na verdade, tá? Tem várias cores. Olha só. Galera, copo plástico de 400ml por apenas R$1,89 no atacado pra vocês. Super baratinho. E tem um outro aqui também que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Esse aqui tá saindo por R$3,23. E ele é de 300ml. Vamos lá. Agora eu quero mostrar também, gente, esse copo infantil com bico. Que tá custando só R$1,05 no atacado. Isso aqui também é sucesso de vendas. Tem várias cores, tá? Só R$1,05. E esses potes aqui da Top Line, gente, essa marca tá cada dia mais sucesso de vendas aí pra vocês. Saindo por apenas R$12,95. De 1,4 litros, tem várias cores. Olha que bacana. Marca ótima, tá, pessoal? Tem a marca da UZ também pra vocês, né? Os potinhos da UZ são sucesso. Sucesso garantido de vendas. Tá saindo por R$28,40. E esse aqui é de 5,5 litros. É um pote super grande. Tem também os potinhos, gente, pra vocês armazenarem. Mostarda, ketchup. Esse tá saindo por R$1,65, tá? E tem ele no vermelho também disponível pra vocês. E tem esse daqui, ó, que ele é até um pouco maior. Tá saindo por R$2,78. E tem esse modelinho aqui também pra vocês, que vem até escrito. Olha quanta opção, pessoal. Vamos lá. Agora, esse aqui é o todo vermelho que eu falei pra vocês. Que tá custando R$1,65 apenas, tá? No atacado. Olha só essa bacia aqui, gente, de 2,5 litros por apenas R$3,98. Só R$3,98 tá bem baratinha. Tem a boleira também disponível pra vocês lá por apenas R$12,45 no atacado, gente. E olha essa boleira que coisa mais linda com a tampa. Ela é bem grande também. E o preço tá bem em conta. Agora eu quero mostrar pra vocês algumas opções de farinheira. Essa daqui tá custando só R$4,35 no atacado. É bem baratinha também. E tem essa opção aqui de fruteira pra vocês. Vermelha, tem ela no preto. Gente, essa fruteira tá maravilhosa. Vou mostrar na mão pra vocês verem melhor. Olha só que linda. Apenas R$13,13. Esse escorredor de louças aqui tá maravilhoso, gente. Só R$16,77. Ele vem com várias repartições. Ele é muito grande. E o preço tá ótimo, né? Tem esse aqui também que é um pouco mais simples e é lindo. Por apenas R$13,28. Olha só que bacana. Essa jarra aqui, gente, de um litro. Tá custando apenas R$2,99 no atacado. E olha só que maravilha. Essa jarra aqui é linda, gente. Tem várias cores. Perfeito, olha só. Apenas R$2,99, tá? Tábua pra corte, pessoal. Essa tábua aqui de carne tá saindo no valor de apenas R$9,99. Olha que bonitinha. Preço super em conta também. Só R$9,99 no atacado. E essa outra jarra aqui é de 340ml. Ela é pequenininha. Tá custando apenas R$0,99. E também tem muitas cores disponíveis pra vocês. Tem essa daqui, olha. Por apenas R$0,99, gente. Ela assina o transparente. Linda, tá? Menos de R$1 aí pra vocês. Olha essa daqui que linda. Por apenas R$3,38. E essa aqui já é de 500ml. Ela é um pouco maior. E ela é bem grande também, olha. Tem várias cores. Ralador, pessoal. Esse ralador aqui de quatro faces. Maravilhoso. Olha só que lindo. Vou pegar aqui e mostrar pra vocês. Tá saindo por apenas R$4,80. Preço muito bom também. Tem a opção pra vocês de porta-leite, gente. Esse porta-leite aqui, gente, tá saindo por apenas R$3,30. Também tá bem baratinho e tem várias cores. Agora eu quero mostrar pra vocês essa jarra aqui de um litro. Que tá super em conta, gente. Só R$3,45. Tem várias cores também. Tem ela no azul, no preto, no rosa. Só R$3,45 no atacado, tá? Mais uma opção de jarra pra vocês. Só que essa aqui é de dois litros, tá, gente? Tá saindo por apenas R$5,20 no atacado. Tem várias cores também. E essa jarra aqui, olha só, de quatro litros. Essa é bem grandona, pessoal. Tá saindo por R$10,58. Vou pegar lá na mão pra mostrar melhor pra vocês o tamanho. De quatro litros, tá, gente? Só R$10,58 no atacado. E olha só, gente. Essa jarra aqui de 1,8 litros, da marca UZ. Tá custando apenas R$16,35. E olha que linda, gente. Essa jarra aqui é uma perfeição, tá? Tem várias cores pra vocês também. Essa jarra aqui também tá linda, pessoal. De 1,4 litros, no valor de R$11,85. Ela vem com a tampa e tem várias cores e desenhos diferentes pra vocês. Só R$11,85. Aproveita. Garfo inox, gente, pra assadeira. Por apenas R$0,99. É isso mesmo. Só R$0,99. Tá muito barato esse garfo aqui. Eu fiquei chocada com esse preço. E tem mais, tá, gente? Olha só essa promoção de talheres. Essa colher de nylon aqui tá saindo por R$3,50 apenas. E tem escomadeira, tá? Tem a concha também pra vocês. Olha só. Gente, só R$3,50, tá? Essa espátula aqui de nylon também. O valor tá incrível. R$3,50 no atacado. Tem essa opção de concha aqui também pra vocês pelo mesmo valor. Agora quero mostrar a escomadeira pra vocês. Essa escomadeira aqui é de ótima qualidade nessa cor cinza. No valor de R$2,67, gente. Barato demais, tá? Vamos lá. Ó, espátula plástica pra vocês. Por R$2,67 também. Essa espátula é enorme. E olha só que linda. Tem mais opções pra vocês também. Só R$2,67, gente. Tem essa opção aqui de colher também. Por R$2,67. Escomadeira mini de inox, pessoal. Olha só que linda. No valor de R$2,69. É muito bonitinho, olha só. Só R$2,69. Concha de nylon, pessoal. No valor de apenas R$4,89 no atacado. Tem mais opções também. Tem a espátula, olha só. Só R$4,89 também. O mesmo valor. Tem a escomadeira. Olha só. Vou pegar aqui pra vocês verem. Também tá saindo por R$4,89 apenas, tá bom? Agora vamos lá mostrar pra vocês essa opção de colher de inox aqui, gente. Olha só que bacana. Custando apenas R$2,89 no atacado, gente. Essa espátula de nylon aqui, gente, vale o preço. Porque olha só o tamanho dela. Por apenas R$20,18. Tá até barato esse valor. Só R$20,18. Tem outras cores também. Vamos lá. Mostrar pra vocês agora a espátula de silicone. Que não pode faltar nos vídeos que eu mostro pra vocês aqui no canal. E essa saindo por apenas R$4,05, gente. Tem várias cores, como eu mostrei pra vocês. Pincel de silicone, pessoal. No valor de apenas R$1,95 no atacado. Olha só que lindinho esse pincel. O valor dele tá muito bom. Dá pra ganhar mais de 100% de lucro em cima, tá? E vamos lá. Agora eu quero mostrar pra vocês mais uma espátula de silicone. Essa daqui tá custando apenas R$6,68 no atacado. E ela é todinha de silicone, gente. Qualidade perfeita, tá? Tem no preto e no vermelho. Apenas R$6,68. Essa escomadeira aqui da Plasvale, gente, tá perfeita. Olha só. Por apenas R$19. E olha as cores que tem. Tem várias cores, tá? Essa aqui no rosinha. Com o cabo no rose gold. Tá perfeita também. E olha só as cores disponíveis pra vocês. Só R$19. Vamos lá. Agora eu quero mostrar também essa colher da Plasvale. Que tá saindo por R$18,90. Também tem os cabinhos no rose gold. E as colherzinhas de várias cores, tá, pessoal? Só R$18,90 no atacado pra vocês. Colher de silicone pra vocês. No valor de apenas R$6,25 no atacado. Essa também é todinha de silicone, tá? Qualidade dela ótima. Só R$6,25. Vamos lá. Quero mostrar também o pegador de massas de inox. Esse aqui tá custando só R$16,65. Ele é muito bom, gente. Olha só. Só R$16,65, tá? Tem os joguinhos de talheres também pra vocês. No valor de R$26,40. E ele vem com 24 peças. Então vai sair por R$1,10 cada talher, gente. Muito barato. Vamos lá. Quero mostrar mais uma opção pra vocês de pegador de inox. Esse aqui tá ainda mais baratinho. Só R$7,50. Olha que bacana. Todinho de inox, gente. R$7,50 no atacado, tá? E tem vários, olha. Esse daqui também tá R$7,50. Tem marcas e modelos diferentes pra vocês. Tá bom? Só R$7,50 no atacado. E tem esse daqui, gente. Por R$11,68. Que é um pegador de gelo. Olha que bacana. Só R$11,78 no atacado, pessoal. Pegador de salada, gente. De inox. No valor de R$9,45 no atacado. Olha só que bacana. Só R$9,45, tá? E, gente, lembrando a você que não é inscrito ainda no canal. Já se inscreve. Deixa o seu like, tá? Que isso me ajuda muito. E vamos continuar. Que ainda tem algumas promoções pra mostrar pra vocês. Esse pegador de carne aqui tá saindo por apenas R$4,50. E eu acho que eu nunca tinha trazido aqui pro canal. Ele é muito baratinho. Só R$4,50, tá, pessoal? Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí quem quer a parte 2. Porque vai ter parte 2 pra vocês, tá? Comenta aí se vocês querem que eu solte logo. Porque o vídeo vai estar muito especial também. Repleto de promoções pra vocês. Não perde o próximo vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu like, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.